A cantora Beyoncé anunciou que vai mudar o verso de uma música recém-lançada. Um trecho da letra Hit It, canção lançada na semana passada com o novo álbum da cantora, continha uma gíria considerada ofensiva para pessoas com paralisia cerebral. O termo normalmente se refere a estar enlouquecendo, mas pode ser interpretado como uma ofensa contra quem não consegue controlar os músculos. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. E aí